Eu jurei não bater na sua porta, olha eu batei... Ai amor, você tá entrevistando a gente, essa entrevista é rica, o que você tá fazendo? Não, eu não posso nem falar isso, é que eu vou apanho, né? Ela falou, tira a mão de mim agora! A cada três palavras, uma me interessa... Vai começar o show, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui! Olha só quem veio no nosso show. Maiara e Maraíza. E Amor e Júnior, gente! Que honra! Vem cá, vem cá, vem cá, de onde vêm esses nomes? Minha mãe, muito diferente. Não, e é pior, tá? Que é Carla, Maraíza e Maiara, Carla. Mas de onde ela tirou esses nomes? Foi ideia da minha tia junto com ela, não sei de onde ela tirou, não. Mas parece que Maiara é um nome que vem indígena, né? É nome indígena? É, tem um significado lá, parece que é a dona de tudo. Maraíza, você não me pergunta não, que eu também não tenho ideia. Maraíza! Vem cá, agora dá pra identificar. Sabe por que dá pra identificar? Todos sabem que elas são gêmeas, não é? Fizeram 30 anos no dia 31 de dezembro. Nossa, tem que lembrar disso. Tem que falar isso alto, gente, pra quê? Mas 30 anos... Deixa eu só tirar o batonzinho aqui, pronto. Deixa eu ver, tá ótimo. Mulheres. Agora, como você fez uma bariátrica? Fiz as livres. Ela fez uma cirurgia bariátrica e emagreceu? 15 quilos. 15 quilos. E quer emagrecer mais? Tem que emagrecer, na verdade, né? Porque eu ainda tô acima do peso, ainda tô com... Ainda tô obesa aí, mas tem que emagrecer uns 10 também, mais 10, 15 quilos pra ficar numa faixa normal. Mas não tem aquela história que gêmeos, quando você se machuca, ela sente a dor. Quando você tá preocupada, ela também fica preocupada. Mas na hora da comida, não, porque você comeu menos que ela. É, eu tentei segurar a boca mais que ela, graças a Deus. Eu dei conta. Você já pensou se as duas tivessem que ir pra cirurgia? Mas a Maraisa, ela é muito mais equilibrada emocionalmente, assim, ela tem... Eu sou menos ansiosa. A Maraisa é bem mais ansiosa, mas também a carga dela é maior, você é primeira voz no show, ela comanda tudo, né? Ela é o show. Se ela tiver bem, vai tudo, vai acontecer a favor. Se ela não tiver bem, aí a gente tem que ficar preocupada. Que bonitinho, que coisa linda! Entre duas e os gêmeos, vocês não me responderam. Tem essa história? Tem essa história. O que que tem? O que que já teve de efetivo, vocês como gêmeos? Tem várias histórias, assim, tem coisas, por exemplo, dela falar, deu, às vezes, pegar e colocar, ah, vou deixar isso aqui na minha mala porque a Mayara vai esquecer o dela. Assim, coisa, dela me ligar, ah, Maraisa, tem um sutiã a mais aí pra me emprestar? Ela falou assim, não, eu deixei aqui porque eu sabia que você esqueceu o seu. Mas é uma questão também de convívio, imagina, 30 anos fazendo as mesmas coisas. Teve uma vez que foi muito impressionante que eu precisei fazer uma cirurgia às pressas e ela sentiu. Ela sentiu? Dura onde eu tava. É. Eu não sabia que ela tava na mesa de cirurgia, não. Não sabia, não me falaram. Eu acordei em casa passando mal com dor nas costas, que ela tava fazendo uma cirurgia no rim e aí... Mas era coisa simples. Era simples, graças a Deus, mas é assim, acordei, mãe, tô correndo de dor nas costas, eu quero minha mãe. Ai, meu Deus do céu, eu tô com um aqui e a outra começou a passar mal. Não, vocês são 30 anos juntos, eu tenho um irmão que eu tô há muito mais tempo e nunca ouve nada. Nada, zero, não é? É coisa. Vocês já ouviram histórias de gêmeos? Já é demais, a gente sabe que tem sim. Eu acho que tem uma ligação mesmo maior por ter ficado na barriga da mãe junto. Nós somos univitelinas, né, da mesma placenta. Então, eu acho que a nossa ligação realmente... Quem saiu primeiro da barriga da mãe? Eu, eu já tava com vontade de sair primeiro. É, tava apressada, já tava passando a hora de sair. Diz que meu pai tinha mais corajosa mesmo. Primeiro saiu a Maraíza, depois saiu você. Eu já tava inchada, era pra mim ter saído fazia tempo. Aí meu pai me viu, eu tava inchada, eu falei assim, nossa, ele desmaiou. Agora, esse movimento aí que vocês chegaram, esse movimento de mulheres no sertanejo, como é que... Como é o nome? Feminejo. Feminejo, não é? Vocês, por serem mulheres, vocês foram bem recebidas? Vocês tiveram alguma dificuldade? Antes de vocês responderem, a Roberta Miranda, que tá na ponta da linha, ela foi uma pioneira nessa história. Sim, ela foi uma das pessoas que trilhou aí o caminho pra gente chegar. As irmãs Galvão também. As irmãs Galvão. Então, e a gente teve agora a felicidade de gravar com a Roberta Miranda, né, não só a gente, mas assim, ela, todas as mulheres que estavam aí, que estão aí muito bem no mercado do sertanejo aí. E claro que ela foi uma das, né... Desbravadora. É, professora aí do movimento que lá de trás, ela já passou as piores coisas que a gente, né, até pior. Deixa ela falar, Roberta Miranda. Os tempos mudaram? Muito. Muito. Da minha época que eu comecei, que a gente não tinha certas facilidades, digamos assim, né, e aí eu digo por quê, que não tínhamos essa forma de se trabalhar como hoje. Há 30 anos atrás, durante alguns anos, você tinha que ir ali mesmo, é rádio, rádio, TV, é fazer shows de carro, ninguém te dava avião. Entendeu? Então, era uma loucura a vida. Preconceito, então, nem vamos falar. É. Preconceito extraordinário. Você está falando de que ano isso? Nossa, nós estamos falando de 86, 87, anos 90, por aí, onde não tinha, onde era muito difícil a mulher chegar para o novo sertanejo, onde este comando de bota e chapéu não deixava a gente entrar. Era um universo essencialmente masculino. Totalmente masculino e masculino não muito jovem, né? Masculino, tipo assim, pessoas que já estavam no sertanejo há muitos anos. Vocês já tiveram tanta dificuldade assim? Porque a Roberta e outras já abriram o caminho para vocês chegarem melhor. É, mas... Esse... Feminejo. Feminejo, peraí, Feminejo, as mulheres num sertanejo. Mas a gente teve bastante dificuldade, sim. É porque a dupla feminina tinha dado uma queda muito grande no mercado. Apesar, assim, da gente ter as irmãs Gavão aí, mas assim, não se via mais nas redes, não se via mais nos programas de TV, assim. Não se via mais no mercado, não se tinha show de mulheres, né? Tanto que a gente começou a fazer shows em Goiânia, a gente não tinha isso de mulher cantar em boteco, uma dupla feminina. Sim, os solos eram mais bem vistos, né? Porque tinha a Paula Fernandes também. Já tinha mulheres que vinham. Agora, a dupla sertaneja já tinha mais de 30 anos que não tinha a dupla. Bom, mas também na Inglaterra vocês começaram a falar de cachaça, começaram a falar de traição. A gente começou a falar do que a mulherada realmente vive, né? Começaram a falar de sofrência. A verdade da mulher. O que é sofrência? É, a sofrência é sofrência, né? Sofrer, ouvindo o Modão, sofrer, né? E é aquela, a música mais melancólica, assim, né? Você já sofreu por amor? Só todo tempo, né? Toda vida. Você tá sofrendo por amor? É bom, você não tá sofrendo, não. Não, eu não tô sofrendo, não. O ambiente... Não, eu não posso nem falar isso, porque eu vou apanho, né? Quantos anos você tá com ele? Tem quatro meses. Mas a gente já se conhece há mais de sete anos. Já é noivo? Mas já se conhece há mais de sete anos. O meu nome dele? Wendel. Wendel? É. É um americano? É. É, praticamente, viu? Porque ele nunca via... Ele ama, ele ama. Nossa, a carinha do Wendel aí, simpático. Parabéns, Wendel. E como é que ele conquistou o teu coração? Os dois que se conquistaram, viu? Na verdade, eu que fui lá buscar ele, né? Ele tava lá em Irlanda. Eu fui lá e busquei ele. Nossa, primeiro. Tava na plateia, aí você... Foi, foi mais ou menos isso mesmo. É mesmo? Foi, ele tava lá na plateia. Aí a Mayara já começou a me ajudar. Falou assim, ô cunhado, ô cunhado. Ô Maraísa, e você tá sozinha? Eu, na verdade, eu tô... Pergunta difícil. Vivendo. Tá o quê? Tô vivendo. Como tá vivendo? Uai, é... Tão vivendo. Você tá... Como é que é a expressão? Pode dar uns rolos aí. Quando um namora é... Amizades coloridas. Isso caiu da moda já. É, já, já, já. Na verdade, é... Eu tô num caso sério aí, mas o meu trabalho agora tá falando mais alto, sabe? Essa pergunta, essa resposta também é um clichê da natureza. Não, mas não é clichê mesmo, não, Amarie. Você sabe que... Fala a verdade. Que agora a gente tá num momento, assim, no auge da nossa carreira. Então a gente, realmente, a gente lutou muito pra chegar até aqui. Então a gente tem que ter um foco aí e... E homem dá trabalho demais. É um anjo. Eu prefiro ficar só com o trabalho da música mesmo. Sabe o que você tem? Tem sorte que você veja bem.